Chegou o mensagem da Caroala. Alessandro, aceito que seja uma boa amiga sua e que tenha querido protegê-la lhe dando uma oportunidade de ganhar dinheiro no cassino. Mas daí, assim, trometer nos negócios é uma grande diferença. Faça ela entender com a maior rapidez possível. Ou me verei obrigada a demiti-la eu mesma. Ela diz que vai lhe pedir uma procuração para que possa ocupar seu lugar legalmente aqui. Eu não acho que você seja capaz de dar, por mais que esteja encantado pela beleza dela. Você teve outras mulheres e a nenhuma delas deu a importância que dá a esta. Eu sugiro que se não pode cuidar do seu negócio, que o venda para mim. Posso lhe oferecer um pouco mais do que propus inicialmente. Te admiro como sempre e espero uma resposta rápida. Carola Canseco Maricruz Quero uma procuração para me representar. Dona Maricruz quer que o senhor lhe dê uma procuração. Isso é o que diz a Carola na mensagem. Sim, mas ela ainda não pediu. Não, ainda não. E se ela pedir, o que o senhor vai fazer? Irá dar? Tobias, mas como posso dar uma procuração a uma menina que conheci há pouco tempo? A dona Carola está lhe roubando e a dona Maricruz é a sua... Minha o quê? Minha o quê, Tobias? Termina de falar. O que você ia dizer? De uns tempos para cá, você tem estado tão misterioso para falar as coisas, homem? Bom, o que eu quero dizer é que a dona Maricruz é a sua representante diante da dona Carola e foi à Ilha Dourada precisamente para defender os seus interesses. Se ela lhe pedir a procuração, dê a ela, senhor. Tobias, você sabe o que isso significa? Sei, colocar tudo o que é seu nas mãos dela. O que você acha que ela vai fazer quando estiver tudo? Corresponder com toda a dedicação e honestidade. A dona Maricruz sempre será leal ao senhor e lhe prestará contas claras e precisas só em seu benefício. Confie nela, seu Alessandro. Não. 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 Não posso. Por mais que eu goste dela, não posso chegar ao ponto de colocar toda a minha fortuna nas mãos dela. Não posso, Tobias. Não posso. Essa fortuna é para minha filha. Só para ela.